... que altera o conselho municipal e do CUNEP e da ordem de providência. Está em votação. Aqueles que estiveram de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, unanimidade. Não é para sair da grama. Quando faz, não é. Na verdade, esse interesse aí que só funciona o público que você menciona. Porque ele não precisa. Mas que além disso, ele vai provar que vai ser. Enquanto os três que vão trazer daqui a pouco, ele vai provar que não existe, né? De acordo com o artigo 100, em reendimento interno, o adiamento das discussões de qualquer proposição Dependerá da decisão do plenário E somente pode ser proposta Antes de iniciar as sessões Então se vocês tiram o projeto igual Se vocês não fizeram o projeto igual Porque no começo da sessão Vocês não pediram para quem realmente tirasse o projeto de pauta Então você tem que ler Ative o seu dependedor de rendimento E ver que realmente só pode ser Tirado em pauta antes do início da sessão Senhor presidente Eu questionei com o seu assessor Falei para ele Como é que vai ser a voltar os projetos sem nenhum parecer Para isso que foi feito agora Entendeu? Se foi feito agora, veio para aqui Então, já que É para aprovar de qualquer maneira Vocês reem o 7 e aprovam Faz uma sessão extraordinária no 7 E vem só na ordinária aqui do Rio Tá bom? Agora Tchau, tchau, tchau Obrigado.